Fala galera, esse vídeo é o vídeo do projeto Amigas Festeiras e o tema desse mês é Galáxia e quem deu a ideia do tema foi o canal As Aventuras de Família. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse amanteigado que vocês podem fazer para qualquer tema de festa. Eu vendi esses amanteigados no dia dos namorados com o tema do dia dos namorados. Eu vou deixar a receitinha na descrição para vocês, mas é muito fácil de fazer. Você vai misturar tudo, 5 colheres de margarina, 2 colheres de leite condensado, 4 colheres de açúcar e 3 xícaras de farinha de trigo. São colheres de sopa, tá? Aí é só misturar bem e aí você vai dividir essa massa em 9 bolinhas. Aí vocês vão amassar para formar discos e vão assar em forno pré-aquecido em forma untada. Quando os amanteigados estiverem dourados, gente, na lateralzinha e no fundo, está prontinho, tá? O nosso biscoitinho. Aí é só deixar esfriar e decorar do jeito que vocês quiserem. Eu desenhei, tá vendo, um foguete ali num caderno, para eu poder pegar uma inspiração e ficar mais fácil para me passar para o amanteigado. Eu derreto o chocolate fracionado meio amargo. Pode ser derretido em banho-maria ou no micro-ondas. Aí eu coloquei no saquinho plástico e aí eu faço, gente, um furinho bem pequenininho, tá? Um cortezinho bem pequenininho na pontinha, aonde eu estou apontando aí com a faquinha. Aí depois, gente, é só brincar, tá? Fazendo os desenhos, se divertir. Vocês podem até fazer na festa mesmo, fica legal. Se for uma festa pequena, né, com poucas crianças. Aí você vai fazer os biscoitos, vai deixar um chocolate ou alguma cobertura para que a criançada possa fazer os seus próprios desenhos nos biscoitos, né, nos amanteigados que eles vão levar para casa. Galera, não precisa ficar desenhando perfeitinho, porque o legal é a brincadeira, tá? E ficar distrito mesmo, como fosse desenho de criança. Aí vocês vão, né, usando a imaginação, a criatividade. Eu vendi bastante no dia dos namorados com aquele personagem Flock. Aí depois é só deixar o chocolate endurecer. É importante deixar também o amanteigado esfriar bem. Aí depois de tudo certinho, tá vendo? O chocolate está duro, o biscoito está frio. Aí a gente vai embalar com filme plástico. Você vai colocar o biscoito para baixo, né, com o desenho para o lado de baixo. Do jeito que eu estou mostrando. E embala. Aí depois, gente, vocês vão colocar no saquinho plástico e enfeitar. Aí depois que vocês colocarem no saquinho plástico, vocês vão amarrar com fetilho, com uma fetinha. Eu fiz uma fetinha de TNT. Fica bem legal, gente. E baratinho, né? E aí você vai dar de lembrancinha na festa, né, que você está organizando. Mas como eu falei, vocês podem fazer com outro tema e vender em datas comemorativas. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Agora eu vou deixar para vocês, gente, o link aqui na descrição para que vocês possam acompanhar a ideia de cada amiga minha. Então, eu vou deixar para vocês, gente, o link aqui na descrição.